Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Bradford 2017 e esse galera pedindo a vocês deixa o like de vocês aí para ajudar na divulgação do vídeo e esse galera no último vídeo a gente conseguiu a classificação aqui para final do campeonato carioca vamos pegar a equipe do Flamengo vai ser clássico aqui clássico contra o Flamengo aí no primeiro jogo a gente vai jogar fora de casa o segundo jogo vai ser dentro de casa galera também a gente vai estrear aqui no campeonato brasileiro vamos pegar aqui ó a equipe do Havaí depois vem aqui a equipe do Atlético Goianiense se der tempo a gente joga aqui contra o Corinthians vamos que vamos aqui clássico aqui é um dos maiores clássicos aí do campeonato brasileiro show ó galera contra eles aí eu acho que essa força tá indo muito bem aí a gente tava indo muito bem com ela mas eu acho melhor a gente jogar aqui no 4-4-2 um time bom aí pra gente ir pra cima deles tentar fazer gol galera porque se ele for o defensivo eles vão vir pra cima da gente vai fazer gol da gente então vou deixar assim galera eu acho que eu vou ter que comprar um goleiro galera porque ó Marcos esse Marcos Felipe aqui eu vi o overall dele caiu ali ele tá jogando todos os jogos não sei porque caiu devia ter ganhado uma overall não mas caiu overall dele ali ó tá com ele tava com overall de 47 mas foi para foi ali pra 46 ele caiu ali o overall dele então eu acho que vou contratar um um goleiro aí eu não sei se eu tenho dinheiro pra esse eu só tenho ali ó só tenho aqui sete milhões aqui no caixa eu não sei se valia vale a pena aí investir ali no gol eu não sei então é isso aí vamos que esse mais conversa vamos que fomei para o jogo contra aqui do Flamengo vai ser um jogo fora de casa jogo totalmente difícil bora em busca que pelo menos um empate aqui fora de casa e esse galera rola bola e começa o primeiro tempo ali contra que eu vi Flamengo aqui ó já tem três jogadores dois aqui amarelado no jogo jogo totalmente pegada deixa eu ver que estou jogando pela laterais a gente também tá pelas laterais é outra já assim por enquanto um zero a zero ali contra o Flamengo no primeiro tempo estão jogando muito melhor que a gente aí deixa eu ver aqui que a gente pode fazer eles estão jogando estão jogando bem ali pelas laterais galera quem se a gente botar aqui pelo meio sério se a gente joga bem eu vou deixar pelo meio aqui nesse segundo tempo é só essa mudança ali na tática zero seria conta a gente ele conseguiu nos abrir o placar ali com não sei quem é o que eu fui o William esse William não Wellington Silva ele faz um golzinho pra gente eu vou tirar ele vou botar aqui esse e charles são porque está muito cansado ele Wellington deixa eu ver aqui na defesa torta muito cansada que esse esse renato chaves está cansando muito galera tá muito cansando muito ali eu vou botar esse rodrigo becão não porque senão ele ele não joga bem pela direita é então eu vou botar aqui na lateral aqui esse eduardo otarola aqui pronto vão que vão aí aparecer a estante do jogo e eu estava pensando em botar esse sornoso aqui não sei eu vou botar sornoso aqui mais um poder ofensivo ali no meu campo 1 a 0 empate jogo ali equipe do Flamengo é a gente fica no empate eu disse a vocês era bom para mais um empate jogando fora de casa e assim muito bom agora jogo de volta aqui contra ele zero a gente a gente é campeão aqui mas bora em busca da vitória bora bora em busca da vitória vou deixar aqui no 44 2000 jogo bem jogando fora de casa chove como da alguém não né eu só vou levar esse esse eduardo aqui ó esse eduardo golfinho aqui como opção aqui pra usar o que tá cansando muito aqui chávez renato chávez é esse vai ser o time recebe seu time bom que vão encontrar que o flamengo aí o jogo aqui vai ser de casa e no maracanã praticamente os dois jogadores de casa porque é o mando de campo é dos dois aí galera mas o mando de campo é da gente ea torcida vai estar mais pra gente então bom que vamos encontrar o flamengo nossa galera quase que eu ia fazendo besteira que eu ia deixar pela pelo menos não agora pelas laterais então esse é só essa mudança lixo ver é só essa e vão que eu vou me encontro o flamengo e esse galera rola bola e começa o primeiro tempo ali contra o flamengo eu vou fazer uma com mudança que eu me esqueci cadê vou botar aqui como capitão aqui esse renato chaves e batedor de foto vou deixar ela deixar a busca as carpa mesmo é bom que vamos aí pra esse primeiro tempo e uma série para o flamengo a gente consegue o impacto o flamengo novamente a gente novamente ali dois a dois e o flamengo está com o título por encontro que a gente levou dois aqui galera dentro da nossa casa chovei aqui que a gente pode fazer eu vou botar tá precisando mudar a formação mas não vou mudar não vou deixar assim deixa eu ver pelas laterais a gente está indo bem mas está muito cansado está cansando muito aqui esse nosso nossos agrega a gente está indo bem então vou deixar assim bom que vamos aí parecer as tanto do jogo dois a dois ali contra a equipe do flamengo bora botar aqui esse nosso zagueiro bora botar chovei no ataque não o silva fez gol vou botar aqui ó botar aqui esse marco júnior aqui no lugar de é de eric e a conta a gente ali gustavis capa nossa galera e esse galera campeão aqui do estadual aqui do carioca aqui contra o flamengo nossa que suada aí pensei que ia perder a gente levou esses dois gols ali dentro da nossa casa mas a gente consegue fazer um golzinho no finalzinho isso aqui é o que é final do campeonato com santa catarina beleza vou pular aqui isso aqui é copa libertador já começou eu tenho que ver qual grupo caiu na galera galera deixa eu ver aqui ó o esporte contra o náutico é final já é final aí náutico e esporte foi dois a dois o primeiro jogo segundo jogo nossa o náutico é campeão aí do campeonato pernambucano em cima do esporte em muito boa lei porque o náutico aí vai final acho mais uma década da galera mais de uma década aí sem ganhar título bora pegar agora a equipe do havai vai ser aí pelo campeonato brasileiro vai estrear aqui contra o havai e no segundo jogo eu pensei que ia jogar contra o atletico não galera vamos pegar aí o aliança petroleira aí eu não sei de onde esse time pela libertadores deixa eu ver aqui onde é que a gente está aqui na libertadores é a questão internacional o libertador já está aqui a gente nossa aí não é nacional até a gente está aqui ó estamos aqui com a dor cruz arsenal de sarandê e aliança petroleiro aí bora buscar e tentar passar em primeiro agora tentar passar em primeiro aí para jogar aqui cadê no 442 é jogar no 442 a gente jogou bem contra aqui do flamengo a gente é campeão aí do estadual e eu não sei nem qual é o atual campeão aqui a galera não sei quem é deixa eu ver aqui se o seu fluminense aqui tem algum título chover eu não sei se dá pra ver eu não sei deixa eu ver aqui é fluminense fluminense título não só tem um não tem dois estaduais então significa que o estadual do ano passado eles ganharam também é isso aí a gente é bicampeão agora que é bicampeão cd eu não sei quando o time é campeão duas vezes eu vou deixar o time assim a gente vem jogando bem aí contra a equipe do outro estima aí eu vou levar esse é de falta aqui novamente aqui e vou deixar esse tap sem deixar esse rodrigo balcão como titular não sei não sei deixa eu ver não deixa ele em banco é como que vamos aí contra a equipe do havai vai ser dentro de casa e isso galera rola bola e começa o primeiro tempo ali contra a equipe do havai já é 1 a 0 ali pra gente era aqui aos 6 minutos e aconteceu o guelano deu uma travada ali 1 a 0 pra gente flamengo ele vai empatando ali contra a equipe de são paulo nossa foi expulso aí o atacante deles deixa eu ver a gente tá indo bem galera estamos indo bem 60 aliás 52% de posse de bola da gente 7 chute 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 tá todo mundo igual aí 1 a 0 pra gente bora que fazer uma mudança vou botar aqui ó esse zagueiro aqui e vou botar aqui não vou deixar assim porque a gente tá jogando bem 1 a 0 ali pra gente e a pênalti aqui pra gente bora botar aqui se botar o elton agora bota que o elton um pode ser ali 2 a 0 em cima do do havai bate com força e fibra recolhe da equipe do fluminense 2 a 0 pra levantar esse nosso expulso aqui nosso volante aqui douglas bora botar aqui botar esse ramo mendes vou tirar esse o elton já que era aqui no meio bota aqui esse ramo mendes pronto só essa mudança ali bom que vamos pro restante o 2 a 0 é nossa vai empatar não vai empatar não é 2 a 1 e esse aí conseguindo a vida nossa não sou pouco e controlava aí agora pode pegar a equipe do aliança e petroleira e pelo pela libertadores da américa esse aí vão que vão aqui o primeiro jogo da libertadores vai ser o que dedicado então deixar novamente 4 4 2 4 4 8 a perigoso em quase que perde ali para o time do do havai vou deixar assim então que vamos encontrar a equipe do aliança no senão desse time aí e esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo aqui na libertadores aqui contra a equipe do aliança e petroleira e a 2 a 0 ali em cima deles ali a gente tá jogando muito bem então vamos pro segundo tempo agora tentar trazer mais um jogo aí então acho que dá tempo sem acabar logo esse jogo aqui deixa eu ver aqui eu botar aqui esse sornoso eu vou botar aqui no ataque e no na saga que eu botar no outro se rodrigo rodrigo becão botar aqui botar aqui para não fazer um teste eu vou deixar aqui com um capitão aqui com gustavo escarpa não que vão e próximo jogo 3 a 0 em cima e já estou bem aí pela libertadores agora contra a equipe do do atlético goianista com desfalque no meu campo ela vai ser fora de casa então vou deixar aqui ó já sei porque assim a gente tá ali sim o nosso meu campo é douglas que vem a fazer uma ótima temporada e vou levar acho que eu tava pensando vai ser a default ou deixou não deixar rodrigo é rodrigo pecão aí é assim vamos que vamos encontrar a equipe do do atlético goianista eu vou deixar pela tereza agora e se galera rola por ali começo primeiro tempo ali contra a equipe do atlético goianista que 0 a 0 jogo tá totalmente mortal está amarelado ali só ali jogador deles o jogo tá equilibrado ali estão mais que a posse bola chutou um a mais a cor e eu vou deixar o time assim é vamos que vamos aí para esse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do atlético goianista do flamengo vai perdendo ali para a equipe do atlético choveu eu vou botar aqui esse gostava escarpa deixar com o batedor também e choveu mas que eu vou deixar com também com um capitão a voltar aqui se charlisson e vou botar o rodrigo becão aqui não sei não sei eu vou botar aqui na lateral assim que eu tô aqui ó tá muito cansado aqui nosso lateral é assim vamos que vamos pro resto não vocês estão jogando muito melhor que a gente galera vamos que vamos pro resto de jogo 0 a 0 ali contra a equipe do atlético goianista próximo vídeo aqui vamos pegar a equipe do godoy cruz para o nacional da que a gente está a gente tá com 6 pontos para ver que estamos com 6 pontos cadê a gente aqui ó estamos aqui em 7 não ai 4 pontos é mesmo nós precisamos tá contando com a vitória aí contra a equipe do atleta não a gente ficou no impacto então 4 pontinhos ali e galera no próximo vídeo vamos pegar aqui a equipe do godoy cruz e pelo pela libertadores então esse galera vou ficando por aqui pedir um t já você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera sejam com seus amigos e até o próximo vídeo fui